Didi, 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 didi Tanto fumar maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um anex Que eis? E se é o Vale Silva, caralho, só lança brava Que eis? Que se for da porra toda, eu vou tacar toda você Que eis? Que eis? Que se for da porra toda, eu vou tacar toda você Que eis? E se forçar porra, não tem força pra cota vocês Olha só novinha, olha só novinha Esse é o de, esse é o de, vai coberta por cintinha Olha só novinha, não gostar de putaria Esse é o de, esse é o de, vai coberta por cintinha Pode viver pra gatinha, vegetar é sem alcinha Pode viver pra gatinha, vegetar é sem bacinha Eu vou te cober e meta, sou plantas, mambo e bama Dizem tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aê Esse é o de, esse é o de, vai coberta por cintinha E se forçar porra, não tem força pra cota vocês Olha só novinha, olha só novinha Esse é o de, esse é o de, vai coberta por cintinha Olha só novinha, não gostar de putaria Esse é o de, esse é o de, vai coberta por cintinha Pode viver pra gatinha, vegetar é sem alcinha Pode viver pra gatinha, vegetar é sem alcinha Eu vou te cober e meta, sou plantas, mambo e bama Eu vou te cober e meta, sou plantas, mambo e bama Eu vou te cober e meta, sou plantas, mambo e bama Eu vou te cober e meta, sou plantas, mambo e bama 1, 2, 3, come on O que é? A... 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 Obrigado.